Terra Mãe Amazônia, Terra Mãe Més vermelho o teu chão Terra Mãe Amazônia, Terra Mãe Liberdade, ancestralidade e tradição Estende suas asas aos bravos filhos do sol Reitoa o seu canto de resistência por todas as nações Em cada coração Mãe acolhedora, árpia protetora de todos nós Na comunhão tribal, no tabacuri ancestral Na celebração do poder dos chamães Temos em caixas, tracate de guerra Altas, bandas da terra Bate firme, o pé no chão Vencem as tribos em celebração Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Terra Mãe, 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 Os filhos do sol E doa o seu canto de resistência Por todas as nações Em cada coração Mãe acolhedora Arpe a protetora De todos nós Na comunhão tribal No tabacuri ancestral Na celebração Do poder dos chamães Vemos em caixas Tracate de guerra Altas, bandas na terra Bate firme O pé no chão Dancem as tribos Em celebração Curabundo, urucu Ianomami, reia, ru Mararaí, Maraguá Uramunduruku Ianomami, reia, ru Mararaí, Maraguá Uriri, uriri, arauá Uriri, uriri, arauá Uriri, uriri, arauá Garantu Really? Ianomami, reia, ru Bate chimena Ianomami, reia, ru Voz indesalto Souha Ou被rire A profέρ Veja Tempo Vadim